A outra aí, Moreto! Bom, eu sou o Melhor Bento e eu sou a Juliana e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo com o quadro novo, faixa a faixa, do DVD Terra Sem Sep, lançado pela dupla Jorge Mateus. Vamos lá ver o que a gente acha. Antes não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí um comentário, coloca a nota, pontos positivos, negativos que você achou do álbum e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Então, antes de a gente passar as músicas, né, faixa a faixa aqui pra vocês, a gente vai falar alguns quesitos que a gente percebeu do álbum, beleza? E o nosso canal, a gente não é técnico vocal, a gente não é profissional da música, a gente é como vocês e a gente dá a nossa opinião e eu acho por isso que vocês gostam do nosso canal, porque a gente dá uma opinião parecida com a de vocês, né? Então, a gente não tem como falar se a voz do Jorge está melhor, está com grave, não sei o que, não sei o que porque a gente fala o que a gente sente, é do coração o que a gente fala pra vocês. Porque eu achei que o Jorge Mateus ano passado teve uma coisa assim bem fraca de lançar os singles, não era sertanejo, pra mim aquilo ali era pop. Assim, era legal, não é uma música ruim, mas é uma coisa que a gente não sabe o que é, em que ritmo que fica, entendeu? E esse DVD veio e abraçou o sertanejo porque tá precisando. O primeiro ponto que a gente reparou é que a dupla, né, e quem administra a dupla Jorge Mateus, eles preferiram soltar o áudio e não o clipe, né, a imagem do DVD. A gente tem a teoria de que como eles tinham prazo, né, já tinham estabelecido uma data, eu acho que seria muito mais rápido lançar apenas o áudio e eu acho que os vídeos vão chegar aos poucos conforme as músicas forem sempre trabalhadas e tudo mais, né. Outro ponto é que a gente não viu nenhum hit, assim, destacado. Tem muitas músicas boas, eu acho que eles vão trabalhar a terra assim sempre por conta do nome, que é o tema do DVD e tudo mais. Só que é um DVD, gente, que dá pra você escutar de boa, você não para de escutar, assim, vai... é um DVD leve. Ah, normalmente as duplas procuram um hit em um DVD pra o hit empurrar o DVD. O Jorge Mateus e quem administra a dupla, eles quiseram escolher músicas boas. Quem vai escolher o hit é vocês, né, o público. É uma sacada muito boa porque é um álbum que você começa a escutar da primeira à décima quarta faixa, você não pula nenhuma música que é muito boa pra você escutar. Primeira música do DVD, vamos... a gente não sabe a ordem do DVD, então vamos começar pela música Olhar e Sincero. Sem olhar a quem, simplesmente faço bem, faço bem, faço bem. Hoje eu só quero sorrisos bobos, abraços bobos, olhares sinceros. Hoje eu só quero sorrisos bobos, abraços bobos... A música que a gente gostou bastante, Jorge Mateus sempre tenta colocar algumas faixas alto astral, né, vamos amar, vamos abraçar, paz e amor é o que eu quero pra nós. Então eles têm todo esse negócio do good vibes, eu gosto muito. Eu acho que no lugar de uma música de balada que fala de traição, que fala de bebedeira, eles preferem trazer essa mensagem boa. E a próxima música se chama A Mil Por Hora. Por hora mais um anjo me levou até você E agora me beija E nunca me deixa E passa o tempo só pro vento Tudo faz sentido com você E agora me beija... Essa música remete muito ao DVD do Jurerê, né? Aquele DVD que ficou... é um ícone pra dupla Jorge Mateus E o compositor dessa música é o Alexandre Peixe, lógico, com outros compositores. Mas o Alexandre Peixe sempre traz músicas muito boas pra Jorge Mateus E essa música lembra aquele... aquele auge do Jorge Mateus Sempre... sempre no auge, né? Mas foi um auge legal, um auge que todo mundo sente falta, sente saudade. É, traz aquela magia Jorge Mateus Porque assim, a gente... eu escutava Jorge Mateus Quando eu tava triste E eu me sentia super bem, sabe? Com as músicas deles Então hoje eu sinto um pouco disso Falta disso nas músicas que eles estavam lançando E eu achei que essa remeteu bastante àquela época de Jurerê Uma coisa bem leve, bem gostosa de escutar. A terceira música é a música Propaganda Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda... Eu acho que é a música que... não tem quem não goste dessa música, pelo amor de Deus. A composição foi muito bem fake, eu gostei bastante, ficou bem redondinha É claro, né gente? Jorge Mateus a gente não pode esperar menos que isso Uma boa composição Eu acho que era o que o sertanejo tava precisando, né? 2018 aí já começou muito bem E é uma música que tem bastante sertanejo Eu pensei que ia ter mais pop Só que assim, as faixas que tem pop, tem pop E as que tem sertanejo, meu, são apaixonantes, né? Mas parece que o DVD traz mais sertanejo Sim Deixou aquela essência um pouco do pop, né? O Mateus parece que aqui não tá muito... Vencendo Querendo se intrometer, é, você dizer assim Mas o Mateus, eu acho que ele começou não se intrometer Quem tá na dupla tem que se intrometer Mas dá o toque de guitarra, de pop Quando era na pegada do Borges, né? Agora o produtor Nett Schaeffer Ele tenta misturar o sertanejo com o pop do Mateus, claro, né? Mas não carregando muito o pop É... Para as músicas da dupla E essa música valorizou muito a interpretação do Jorge, né? Sim, a gente sentiu que quando a música era mais Puxada pro sertanejo, o Jorge tá interpretando muito bem Claro que a gente já sabe que ele tem a voz muito bonita Só que eu senti que nesse DVD a voz dele superou E tem a música Bobinha Ela é numa levada mais... Eu sosseguei, né? E também lembra um pouco... A letra lembra um pouco daquela música lá é... Sem máscara, sem vergonha De boa, sem cerimônia Lembra um pouco É valorização da mulher, né? Isso que o Jorge quer levar nessa música O Jorge Matheus quer levar nessa música E é chonada demais, gente Cara de Jorge Matheus Muito chonada Bola demais Eu achei legal as letras, gente Porque não é nada nosso Ele usou a palavra que ninguém usaria nas composições Não, é a cara do Jorge Matheus Letras simples, porém, que fazem todo sentido Da dupla Não é letra de hit que fica fazendo trocadilho com alguma coisa Eles também não agregam nenhum conteúdo sexual de bebida Então é nessa pegada Tem gente que reclamou, que achou muito simples as composições Mas é nessa vibe que o Jorge Matheus sempre foi E a próxima música é a música Trincadinho Muita gente tá gostando dessa música Acreditamos que é a música hit do DVD Porque é uma música, vamos dizer, muito fácil de se decorar Uma música chicleste que fica na sua cabeça E é uma música que tanto você pode escutar em casa, né? E você também pode escutar na balada, pra dançar Os músicos da noite, vamos dizer assim Vamos pela Caltri, gente Vai entrar certeza no repertório de muitos artistas A música Trincadinho Eu falei pra vocês que eu tava com medo de gravar esse vídeo Porque eu sabia que tinha alguma coisa que não iria me agradar E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu gostei de tudo Tem uma música que não me convenceu Que é Vale por 10 Você me põe pra cantar O Jorge, pelo amor de Deus É uma brincadeira, né gente? Parece até zoeira Acredito eu que muita gente deve ter gostado dessa música Sim Porém, a gente não associou muito essa música ao Jorge Matheus É, ficou meio estranha Ela é uma música que eu acho que não teve muita identidade Porque ela começa com uma introdução muito Música do Luan Santana Muito Luan Santana Aí a letra fica legalzinha, tá? Album, Messa Aí vem o refrão E vem a Vaneira Eu fico mal, uma coisa assim, né? Ou é pop, é sertanejo E tipo assim Não dá certo Não deu certo Aí depois da Vaneira vem o estilo Luan Santana E deu aquela misturada Então a gente não gostou muito dessa faixa Eles tentaram inovar e acabou que Eles assim, eu acho que o produtor tentou inovar Eu acho que não deu uma encaixada Não encaixou muito bem com o estilo Jorge Matheus Nem com o Matheus que é mais moderno Sim, eu acho que não deu certo E a próxima música é Menina Maluquinha Do compositor Manuca Almeida, né? Ele que faleceu no último mês E essa música Menina Maluquinha é do Manuca Junto com o Ivo Mozart, né? Ele que é um excelente músico Eu sou frã E o Ivo Mozart tá entrando muito bem no sertanejo Com muitas músicas diferentes E essa música é um reguezinho Muito gostosinho, gente Eu falo que é a minha música Porque esse é o apelido que o Miller me deu Menina Maluquinha Só porque eu sou distraída, desastrada Uma música muito boa Muito leve Muito gostosa E agora a gente tem uma das minhas preferidas A música Inesperado Uma música que remete muito Ao começo da dupla Jorge e Matheus Sim, sim, sim Mas a gente tem que entender Que essa é a essência do Jorge e Matheus Não tem como o Jorge e Matheus Sempre fazer a mesma pegada Que as músicas antigas, né? Pelo menos não veio um DVD Um CD, né? Pop Os anjos cantam Aquilo sim Pelo amor de Deus Foi um... Desastre Um desastre de pop Na música sertaneja E essa música, gente Ela tem todo um violãozinho É o Jorge e Matheus Essa música é o Jorge e Matheus E a nossa preferida Uma das nossas preferidas E a música Distante do Perfeito É aquela música que tem o revezamento Do Jorge e do Matheus Como primeira voz Pessoa no seu lugar Espero que o tempo Tenha tempo pra nós dois Vem que todo mundo erra Briga, todo mundo briga Quem sente saudade chora A gente sentiu falta da música Que o Matheus começa E o Jorge vem no refrão Rasgando, né? Nesta parte A identidade, né? O Matheus vem mais parcialzinho Depois do Jorge Rasgando E o Matheus vem E o Matheus não O Jorge vem tipo E não tem essa música Mas essa é uma que eles revezam Cada um faz a primeira voz Em alguma parte da música Porém, esta música não empolga Esta música Desculpa os compositores Ela não é ruim Só que ela Parece que não tem sal Não empolga A gente está criticando Vocês estão puxando o saco Não, é verdade A gente achou um dever de qualidade altíssimo E tem a música também Uma moda chonada Três pontinhos Ela é bem musiquinha do interiorzinho Sabe, gente? Aquelas festas de interior Que você vai só pra ficar durante os meninos É nessas festinhas aí Que vai tocar essa música É bem gostosa, gente É uma música que é bem simples E não dá É uma música que a gente não tem o que Não é uma música que você chora, né? Mas é gostosinha de escutar assim na rede Vai E tem a música que leva o nome do álbum Terra Sem Sep E essa música Ela representa muito o nome E representa, acredito, que o álbum É uma música que levanta assim o ânimo Tem uma letra muito boa Que condiz muito com o DVD Com a temática do DVD Eu gostei Eu não achei que deixou a desejar em nenhum momento essa música Essa música, ela é completamente sertaneja, né? Então eu acho que valeu super a pena a gente ter escutado E ter a expectativa em cima dela Quando Jorge e Matheus prometeram que iriam fazer um DVD Que remetesse ao Jorge e Matheus no começo da carreira Quando eles estouraram mesmo Eles não estavam brincando Eles chegaram mesmo com uma música pra arrasar Amor turista Muito com a Jorge e Matheus Eu fiquei até emocionada Tipo, meu, minha dupla voltou, velho Não tô Essa música remete muito ao começo Tanto a intro, né? A música por completo Remete muito ao começo da carreira do Jorge e Matheus Essa música, então Essa música é foda E vem a música Anjo Moderno Com uma pegada diferente É uma música faroeste, vamos dizer, né? Lembra aquele couture americano Texano, né? Aquela coisa do Texas E a composição, ela é muito moderna Tem coisas, tem aqueles trocadilhos que a gente fala, né? Tem, tem uma narrativa, né? Uma coisa bem rápida As ideias vêm e vão bem rápido na música, se você reparar E o refrão também bem gostoso O refrão rápido Até pra cantar acho que o pessoal vai ter um pouquinho de dificuldade Porque ele troca assim rapidinho a frase, né? E faz tempo que eu não vejo um ritmo desse faroeste aqui Aqui nas músicas sertanejas do Brasil Verdade E agora, gente, tem uma das músicas preferidas do momento Eu acho que essa daí vai estourar Vai ser pipô Coração Calejado Vai fechar com chave de ouro Por que Coração Calejado? Porque ele é o mais próximo que a gente tem da sofrência E o povo gosta de sofrer Tem muito sofredor no mês de hoje A música começa com aquele pianinho Você remete a música Aí Já Era Sim E a interpretação do Jorge nessa música, pelo amor de Deus Tá demais Ele tá com os arranjos A gente não manja assim muito de técnica vocal Mas a gente já escuta tanta música E o Jorge tá muito desinibido no DVD Ele tá solto ali, tá leve O DVD em todo assim, tá muito legal E o legal que a gente pode notar neste álbum, né? Que a equipe do Jorge Matheus divulgou Que no top 100 do Spotify Entrou todas as músicas do álbum É algo legal que a gente, tipo As duplas procuram um hit Pra levar, pra fazer a divulgação O Jorge Matheus levou o repertório O repertório inteiro tá andando, velho Por isso que eles são os melhores do Brasil, né? Geralmente duplas como Henrique Juliano Jorge Matheus Matheus e Cauã Que é dupla sertaneja, né? Geralmente colocam o repertório inteiro E tá precisando muito disso, viu? Porque na playlist de carnaval do Spotify A gente só tinha umas quatro músicas sertanejas Foi uma vergonha, né? É o funk dominou ali Mas, enfim Nossa nota para o DVD, Miller? A nossa nota é nove Não tem como dar dez Porque pra mim, se for dez Tinha que ser o sertanejo puro É, tinha que ser todas as músicas sertanejas Mas assim, nove tem muita coisa aí em cima Teve as músicas que a gente não gostou tanto Teve aquela entradinha do lançamento dizendo que a gente não gostou tanto E nada é perfeito, né, gente? Talvez venha a fã que fala que é perfeito Porque pra ela é perfeito mesmo Não tem defeito nenhum Mas a gente tá aqui com responsabilidade Falando tudo certinho, a verdade Pra gente foi nove Foi melhor do que o DVD de 2015 Eu acho que tem mais chances de estourar mais músicas E eu acho que tudo que eles prometeram Eles conseguiram cumprir muito bem E aí, você gostou do álbum? Coloque a sua nota e os seus prós e contras deste DVD Abaixo E também, se você quiser indicar um próximo álbum Faixa a faixa Eu tô pensando em fazer do Cléodibá E aí, vamos ver, vamos ver Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo Esse quadro ficou um pouco grande, né? Porque são todas as faixas É, as pessoas vêm no comentário Ah, se o vídeo de vocês é muito grande É porque o nosso canal A gente não foca um assunto só E fica trabalhando em cima desse assunto Por isso que não dá um vídeo de cinco minutos, né? A gente sempre tenta abordar vários detalhes Muitas coisas E eu acho que cada canal tem a sua essência Então respeite a nossa Beleza? Deixa o like aí Tamo junto Tchau, obrigado, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!